Já voltando com a nossa equipe, me dá por favor a Clara Nery, a Clara Nery e o Fernandinho Davi, os dois que estão ligados conosco diretamente do Rio de Janeiro. Claro, para voltarmos a falar desse assunto, o principal assunto do dia, o assunto mais grave do dia, um dos mais graves dos últimos tempos, as execuções que aconteceram no Rio de Janeiro, os médicos que foram mortos lá no Rio de Janeiro. Já pode cortar a trilha, por favor, já podemos cortar a trilha, vamos agora até as 7 horas e 20 minutos, até as 7h20, depois você emenda com o Jornal da Band, também com o fato material já sendo preparado para continuar repercutindo esse assunto. O vídeo de novo, que eu sei que muitos de vocês chegaram agora há pouco, chegaram depois das 4h20, quando nós demos o início do jornal, esse vídeo aí. 4 médicos saíram aqui de São Paulo, foram lá para o Rio de Janeiro para participarem de um congresso. Fizeram um check-in no Hotel Winter, agora pode piscar a Clara, por favor, porque a Clara está no quiosque. Está vendo esses quiosques aí que vocês viram no vídeo? É onde a Clara está. Do outro lado da avenida, o Clarinha, se possível, vamos pedir para o cinegrafista, por favor, mostrar o hotel? Porque é o hotel, inclusive, em que está rolando agora o congresso. Esse congresso se iniciou hoje, não sei se agora tem alguém falando, alguém ministrando aula, mas independente de qualquer coisa, eles fizeram um check-in ali no Hotel Winter e depois do check-in, o que eles pensaram? Pô, está à noite, vamos ali do outro lado da avenida, só tomar um chopinho? A gente toma um chopinho, volta mais tarde e amanhã a gente vai para o congresso. Aí, minha gente, aconteceu isso que vocês vão ver, agora sim, dando uma cronologia, aconteceu isso que vocês vão ver aqui. Ali naquele mesmo quiosque, uma hora da manhã, um pouquinho antes da uma hora da manhã, os quatro sentados ali na mesinha, aí um carro branco se aproxima e para ali. Bote reparo aqui, depois que eu explicar, eu vou até voltar ali, os quatro descem do carro branco, os assassinos, e chegam atirando e matam três médicos e o quarto não morreu por muito pouco e está internado nesse momento no hospital lá no Rio de Janeiro. É claro, em estado grave, porque, minha gente, foram 33 disparos e de um calibre potentíssimo, que é a pistola 9mm, várias pistolas. Você pensa, puxa vida, o que que rolou? Por que que fizeram isso? Ainda não sabemos. E temos que contar com o trabalho policial ou o trabalho das polícias. Clara Nery, você tem novidades, minha amiga. Algumas novidades não da investigação, mas novidade envolvendo os familiares dos médicos que foram assassinados. Pelo menos em relação a um deles, não é, Clarinha? Que novidade é essa, minha amiga? É sim, Joel. Primeiramente, o Perseu Ribeiro, de 33 anos, que morreu, a informação que a gente teve agora pela família é que o enterro vai acontecer já amanhã no interior da Bahia. E agora o Marcos Andrade, de 62 anos, que foi morto, a família dele, a informação que a gente teve é que veio de Sorocaba e já chegou nesse exato momento no Instituto Médico Legal, que fica no centro do Rio, para pegar mais informações e liberar o corpo também. E outro detalhe que a gente acabou de confirmar aqui no quiosque é que o proprietário, e o dono do estabelecimento ficou muito nervoso com o todo ocorrido e todos os funcionários que estavam trabalhando na noite, na madrugada do crime, assim como o proprietário, estão na delegacia ainda, já foram ouvidos e estão prestando todas as informações necessárias aos investigadores, Joel. Clarinha, vamos mostrar ao vivo novamente aquela marca de bala, uma das marcas, por favor, porque pelo menos em uma mesa aí do quiosque, local em que eles estavam sentados, tem uma marca aí de um calibre 9 milímetros. Ali, pode mostrar, por favor, à vontade, Clara, está até perto de você aí, não está, minha amiga? Está bem aqui nessa mesa, olha, Joel, foi exatamente nessa mesa que os quatro estavam sentados e dá para ver pelo menos uma marca de bala aqui nesse ataque durante a madrugada, Joel.